Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Afinal, o que Ademir Teixeira era de Cristiano Neves? Muitas pessoas tem a dúvida em saber se Ademir Teixeira era filho ou não de Cristiano Neves Isso porque muitos portais de comunicações anunciaram que Ademir é filho de Cristiano Neves Mas será essa a verdade? Se você é uma pessoa que tem essa dúvida também Fique neste vídeo até o final que eu vou falar tudo o que você precisa saber Mas antes de me olhar o conteúdo, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, sem sombras de dúvidas, se tem um artista que tem uma história gigantesca na nossa música brasileira É o cantor Cristiano Neves Cristiano Neves que tem uma história de superação Isso mesmo, caso você não viu a história dele, está aqui no canal Vale muito a pena você conferir Cristiano Neves foi mais um daquelas pessoas que saíram do Nordeste para ir para São Paulo Para tentar mudar de vida E assim também como centenas de pessoas, milhares de pessoas Ele conseguiu e hoje sem sombras de dúvidas Fez sua história com inúmeras músicas que até os dias atuais as pessoas lembram Ali no final dos anos 90 para o ano 2000 Cristiano Neves estourou inúmeras músicas Mas enfim, esse não é o foco principal deste vídeo O foco principal deste vídeo é um fato muito lamentável que aconteceu no dia 30 de janeiro do ano de 2018 Isso porque Ademir Teixeira, uma das pessoas que era bastante próximo de Cristiano Neves Acabou que faleceu em um trágico acidente E na época saíram inúmeros portais de comunicação na hora que foram escrever a matéria Que Ademir Teixeira era filho de Cristiano Neves E até o presente momento essa história se estende Algumas pessoas têm essa dúvida Afinal, Ademir era filho ou não de Cristiano Neves Isso se reforçou muito mais ainda Porque de matérias como essa que eu vou mostrar aqui para vocês A micro-ônibus da banda Capota e mata filho do cantor em trecho na BR-135 A imagem acima do desespero de um pai na rodovia da morte na BR-135 Fez mais uma vítima na manhã desta terça-feira 30 Ademir Teixeira, 34 anos, filho do cantor Cristiano Neves Morreu em um acidente às 6 horas da manhã na localidade Santa Marta, zona rural De Corrente, a 900 km de Teresina O cantor que estava no veículo no momento do acidente presenciou a morte do filho A imagem que circulou foi de Cristiano desbruçado sobre Ademir Desesperado ao vê-lo morto De acordo com as primeiras informações, a vítima viajava com a banda do pai em um micro-ônibus Quando o veículo perdeu o controle na pista molhada e capotou Ele estava no banco ao lado do motorista A polícia civil esteve no local do acidente e informou ao cidadeverde.com Que o condutor do micro-ônibus perdeu o controle da direção na descida de uma ladeira da localidade de Santa Marta De acordo com o agente da Cibem Vindo, o trecho da BR-135 onde houve o acidente é considerado perigoso E é constante a ocorrência de acidentes Pois é, como eu li a matéria aqui para vocês, saiu em um site onde Ademir Teixeira seria filho de Cristiano Neves Mas não gente, essa não é a verdade Para você entender mais ou menos como tudo isso aconteceu na época do acidente de Ademir Cristiano Neves deu uma entrevista recentemente em um podcast E ele falou um pouco sobre o acidente para logo depois eu mostrar para vocês toda a realidade A gente não viaja sem cinto, segurança Aí ele falou, não vou botar cinto, porque eu não gosto de cinto Falei, moço, coloca o cinto, aí ele pegou no sono, né? Quando ele pegou no sono, eu levantei na ponta do pé e o ônibus andando Aí fui lá e peguei o cinto devagarinho Joguei por cima dele, quando eu estava grampeando o cinto, que fez tum, ele acordou Aí olhou para mim, aí tá! Tirou? Tirou o cinto Parece que era a morte, cara, que estava ali naquele carro Aí, esse dia eu fiquei estressado, né? Ele viu que eu fiquei estressado já Já ficou nervosinho, né? Falei, não, porque você é teimoso dele Pelo amor de Deus Aí seguimos Quando foi seis e meia da manhã Seis e meia da manhã Ele nunca tinha dormido daquele jeito dentro do ônibus Quando era cinco horas da manhã, quatro horas Ele sentava na frente de novo Com o motorista Quando foi seis e meia em ponto Aí ele... Aí estava chovendo, né? Eu acordei e fiquei assim Olhando para fora assim E aquela chuvinha chata E... Aqueles caminhão passando Aí... Dormi de novo Na uma dor Queria abrir o banco e dormir de novo Aí quando eu acordei O motorista tentando segurar o ônibus O ônibus vai num canto Vai no outro Vai num canto Vai no outro Ele segurando o motorista Aí ele foi de lado Fez isso Eu não vi mais nada Eu estava com o cinto Sentado ali Quando eu vi a pancada Falei pronto Agora lascou Morri todo mundo Aí quando parou Você viu aquele negócio Passando água caindo Aí eu acordei Quando eu acordei Eu estava amarrado Na parte de cima E o ônibus virado Seguro numa árvore Se não fosse a árvore Para segurar o ônibus Tinha descido do barranco Isso é pior Tinha morrido mais gente Aí quando eu tirei o cinto A primeira coisa Que eu fui pensar Foi nele Entendeu Porque você lembra Ademir Cadê o Ademir Quando eu fui lá para trás Sabe aqueles cases de iluminação Que põe a iluminação dentro Isso aí Estava amarrado Com a cordinha de nalho Que ele era teimoso Eu pedi para ele tirar aqueles cases Ele não tirava também Para ele contratar os shows Com a iluminação Para não carregar dentro do ônibus Que era perigoso Aí ele Amarrado naquela cordinha lá Os cases estouraram A corda Foi lá para trás Junto com ele Se batendo com ele Na virada Ele sem cinto Aí quando eu virei Quando eu cheguei lá Atrás lá Só vi a perninha dele Com a calcinha rasgada Para cima assim A cabeça dele assim Quase dentro do capim E o homem ficou Na parte de baixo Ele foi junto Um case aqui Virado Tipo um dado O outro virado No meio morto Um olho aberto Assim Pois é Como vocês Vendo aí Cristiano Neves Falando sobre esse fato Muito lamentável Que aconteceu aí Com Ademir Teixeira E não gente Ademir Teixeira Ele não era filho Do Cristiano Neves Como eu falei Essa história Se estendeu Por quê? Porque na época Em que ele faleceu Que aconteceu aquela tragédia As pessoas Mais precisamente Os donos de sites Começaram a veicular Falando que Ademir Era filho de Cristiano Ademir era um cara Muito próximo De Cristiano Neves Ele era ali Um empresário Um produtor geral E por isso Cristiano Neves Meio que se aproximou Muito dele Teve aquele Quando nós Se aproximamos De uma pessoa Criamos aquele Laço de amizade Aquele afeto E tudo mais E querendo ou não Nós consideramos Certas pessoas Como parte Da nossa família Então era isso Que Ademir Era de Cristiano Neves Ele não era filho Não era parente Nem nada Só era ali Uma pessoa Que Cristiano Neves Meio que colocou na banda E que criou um laço Muito grande E Cristiano Neves Já deixou isso bem claro Em algumas entrevistas Que Ademir Era uma pessoa Muito próxima a ele E que ele sente falta Até o presente momento Mas enfim rapaziada Essa é a realidade Espero que eu tenha tirado A dúvida De diversas pessoas Mas enfim E você já sabia Dessa história Que Ademir Teixeira Não era Cristiano Neves Deixe que baixe nos comentários Porque o seu comentário Ele é super importante Bom gente Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Você assistiu até aqui Espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento Tchau 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 Tchau